Aí ficando tudo pronto para a partida, é o penúltimo de hoje, talvez agora, 1.100, areia macia, tudo pronto, todas colocadas, atenção, aí dada a partida para o oitavo páreo do programa, Dance With Me, Dola 3 Export, e Dola 3 Export vai tomando a primeira colocação, vai sacando o corpo inteiro, Plenty of Glory, instigada em segundo, Dance With Me, em terceiro lá por fora, Push em quarto, Isla Fomenteira, aparece em quinta oração, em sexto, Chelsea Dola, penúltimo na última colocação, Soibela, vamos para o final da retoposta, entram pela variante, Dola 3 Export em segundo, botando o Panda, o jockey da Plenty of Glory lá por fora, em terceiro, Dance With Me, Push em quarto, vão pisando a seta dos 500 finais, e Dola 3 Export, Plenty of Glory, Brigam pela primeira, contorna, a corva de chegada, e entram pela reta final, Dola 3 Export, tem cabeça de vantagem, Plenty of Glory, avanza por fora, com Dance With Me, cá por fora, com boa ação, vão cruzando a seta dos 300 do vencedor, Plenty of Glory, por fora, Dola 3 Export, por dentro, Dance With Me, vai se chegando em terceiro, vão cruzando a seta dos 200 do vencedor, na ponta, Plenty of Glory, tenta avançar, Dola 3 Export, Dance With Me, chegando, cruzaram a seta dos 100 do espelho, na ponta, Plenty of Glory, mantém o corpo inteiro, vem voando baixo aqui, por fora, Isla Formenteira tomou a segunda, Isla Formenteira, livrou a cabeça, cruzou a faz de avinal, Isla Formenteira, Dance With Me, Plenty of Glory, Dola 3 Export, oração até as demais, vamos aguardar o placar, anunciamos, Isla Formenteira.